Eu sou a Carmen Lúcia, do CL Bibine Aquarelas, que você vê. Eu não tenho formação em artes plásticas, eu me formei em História, sou aqui de São Paulo, morei aí no Sul, três anos em Porto Alegre, tive uma filha aí, e eu comecei a pintar óleo. Foi a primeira experiência, eu achava que eu ia me encontrar no óleo, fiquei muitos anos pintando óleo, e chegou um ponto que não era aquilo que eu buscava, travou. E há uns três anos eu estou começando com aquarela, vou de levinho, faço uma coisa ou outra, e me achei, achei que é por aí mesmo, a água é um elemento delicioso de usar, e isso está me ajudando bastante, acho que eu estou melhorando bastante na soltura, na expressividade, principalmente.